Waka waka, bitcoineiros! Esse aqui é o Tomer Strollite, crocodilo dandy canadense. Esse aqui é o Tomer Strollite antes do Bitcoin. Esse aqui é o Tomer depois do Bitcoin. Essa aqui é a série Why Bitcoin? Por que Bitcoin? Hoje, porque o poder de compra do Bitcoin continua crescendo. 15 de março de 2021, Tomer Strollite. Olha lá, um BTC em 2012 comprava isso aqui, em 2013 isso aqui, em 2014 isso aqui. E hoje já, com a Tesla, dá para comprar um Cybertruck com o valor de um BTC. Até acho que diretamente, não sei se eles voltaram a aceitar Bitcoin ou não. Enfim, não importa. Direto ou indiretamente, o valor, o seu poder de compra com o Bitcoin tem crescido. Isso aí, né? Exponencialmente, basicamente, a gente está numa fase de descoberta de preço. Vamos lá. Vamos ver o que o Tomer fala sobre isso, né? Por que o Bitcoin? Por que o seu poder de compra vai continuar crescendo. Você trabalha, você paga, você troca o seu pagamento pelo trabalho que outras pessoas fazem. Você usa o dinheiro, né? Para intermediar valor. Aqui está uma pergunta aí para você. Com o tempo, o dinheiro que você recebe compra mais do trabalho que outras pessoas fazem ou compra menos? Você pode comprar mais coisas ou menos com ele? Se você detém o dinheiro do seu país, você sabe a resposta. A inflação reduz o que o seu dinheiro pode comprar. Isso ocorre porque a oferta de dinheiro está crescendo mais rápido do que a quantidade de trabalho que está sendo feita. Portanto, mais dinheiro compra menos trabalho. Se você segurar metais preciosos ao invés disso, a teoria é que o poder de compra se mantém instável. Porque produzir esse metal requer trabalho que é constante ao longo do tempo. Mas se você tiver Bitcoin, esse poder de compra continua aumentando. E bastante. Por que isso? Imagine se todo o processo atual de ganhar dinheiro fosse virado de cabeça para baixo. Imagine um sistema que tornasse impossível imprimir mais e mais dinheiro do nada. E se ao invés de ser fácil criar dinheiro, o sistema exigisse que cada vez mais trabalho fosse feito para criá-lo. E se não importa quanto trabalho tenha sido colocado, apenas uma certa quantidade pré-determinada pudesse ser criada em um determinado período de tempo. E se essa quantidade continuasse diminuindo? Certamente, então, revertendo o processo original de criar facilmente qualquer cantia a qualquer momento, o poder de compra do dinheiro aumentaria ao invés de diminuir. Isso, meus amigos, é o Bitcoin. O Bitcoin pega a inflação e a vira de cabeça para baixo. Ao aceitar Bitcoin, você entra no processo oposto daquele que faz com que o dinheiro perca poder de compra com o tempo. O poder de compra do Bitcoin ao longo do tempo é, portanto, o outro lado da inflação. Vire a moeda da inflação. E no lado oposto está o Bitcoin. No entanto, o Bitcoin não é uma moeda dessas que você joga para cima. O Bitcoin é uma moeda que você escolhe. Escolha o Bitcoin e você nunca mais sofrerá com a inflação. Ao invés disso, você se beneficiará com o oposto. A deflação, né? É isso aí, nota final, né? Uma pequena nota para o leitor atento. Uma nuance aí no Bitcoin que não requer realmente que mais e mais trabalho seja feito para trazer novas moedas à existência. Mas na prática, como o valor continua subindo, as pessoas estão dispostas a colocar mais e mais trabalho na criação de novas moedas. Pois é, ele fala que é um sistema que você pode colocar mais e mais trabalho igual a emissão, não vai aumentar. Não é que nem o ouro, por exemplo, se começa a subir muito o preço, mais pessoas vão minerar. As mineradoras vão aumentar o seu trabalho, então vão extrair mais ouro da terra, consequentemente. No caso do Bitcoin, por mais que você aumente a quantidade de máquinas que estão minerando o Bitcoin, a cada duas semanas há um ajuste de dificuldade que ajusta a emissão do Bitcoin, ela volta à esperada. Digamos que seriam tantas moedas a cada 10 minutos, a emissão esperada, 144 blocos por dia, 2.016 blocos a cada duas semanas, é isso que o algoritmo usa como base para calcular a dificuldade de acordo com a realidade, com o que aconteceu no passado, ele vai determinar o que vai vir no futuro. Pois é, o sistema Bitcoin termina com a inflação, na verdade é deflacionário, inclusive. Tem uma outra palavra aí que dizem, não é bem deflacionário, mas ele tem uma tendência, digamos, deflacionária. E, enfim, porque agora ele está inflando ainda, ele sim tem uma inflação, mas é uma inflação que é reduzida com o tempo, até que um momento realmente termina toda a emissão, lá por volta do ano 2140, por aí. Mas a grande parte, acho que a maioria da emissão já vai ter sido feita até o ano 2050, já a gente vai ter grande parte, grande maioria das moedas já em circulação. A emissão aí, o subsídio do bloco, como a gente chama, que é a emissão nova de moedas, que é dessa etapa que a gente está vivendo agora de inicialização, bootstrap da rede, ela vai terminar, ou vai ser mínima, não vai ser suficiente, né, para manter provavelmente as máquinas, as taxas aí vão começar a ter um papel importante na segurança, né, para fazer a segurança da rede Bitcoin. Alright? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.